Peixe bom, peixe bom, peixe bom, soltou Abriu o snap Porra, perdi meu troféu, cara É galera, vocês viram aí, ó, isso é por isso que todo mundo quer vir pra Amazônia Porque aqui, ó, a gente pegou vários e vários peixes de 4, 5 quilos, 6 quilos Mas a qualquer momento que você tá pescando, pode entrar um peixe desse que você não vai ver nunca nem a cara dele Abriu o snap e não deu nem chance, velho Você não tá esperando uma batida dessa e quando bate, você vai fazer o quê? Tomou linha, tomou linha, abriu o snap e soltou Paciência, galera, vamos lá Por isso que tem que vir Por isso que ano que vem nós estamos aqui de novo Valeu!